Vamos agora a São Mateus conversar com o J. Barbosa, que tem as informações do norte do estado. Olá, Barbosa! Olá, Cláudio Alves, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Um acidente na ES-137 deixou uma pessoa morta e três feridas. Um choque entre dois veículos de passeio. Mais um grave acidente no noroeste do estado na tarde desta segunda-feira deixa uma pessoa morta e três feridas na ES-137, que liga os municípios de Nova Venecia e São Gabriel da Palha. O acidente aconteceu próximo à Cachoeira do Bravin. De acordo com informações da Polícia Militar, um veículo Onix colidiu de frente com uma caminhonete Hilux, onde estavam três pessoas. Elas sofreram ferimentos e foram encaminhadas para o Hospital São Marcos de Nova Venecia. O Onix era conduzido por Janel Chiarelli, de 58 anos, que morreu no local. Há indícios de que a causa do acidente tem ocorrido por uma ultrapassagem irregular. Na mesma rodovia, no último dia 6, o jovem Rômulo Nascimento, de 27 anos, representante comercial, também perdeu a vida. O carro que ele dirigia colidiu em outro veículo de passeio.